Choveu forte durante a noite de ontem e madrugada de hoje em Belo Horizonte, região metropolitana, várias ruas ficaram alagadas. Moradores registraram transtornos em vídeos. Confira comigo. A pancada de chuva rápida e intensa deixou esta rua na região noroeste de Belo Horizonte alagada. E mesmo com a correnteza forte, o motorista deste carro preto tentou atravessar. Mas a água subiu demais. Ele e os quatro passageiros, inclusive uma criança, foram resgatados. Ela foi carregada no colo por uma pessoa. A mãe e os outros ocupantes saíram sozinhos e tiveram dificuldade para chegar até um local seguro. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A água invadiu um restaurante que fica na via. Os funcionários ficaram ilhados. As mesas, cadeiras e congeladores ficaram parcialmente submersos. Esta avenida, na mesma região, também virou um rio. Na avenida Pedro II, no bairro Caissara, uma árvore caiu durante o temporal. Os galhos ficaram no meio da via. Em contagem, na região metropolitana, ruas e avenidas também ficaram alagadas. Avenida 4, bairro Água Branca. Olha o que virou a chuva aí, gente. Faltou muito pouco para a água invadir as casas. Só para você ter ideia, estou no meu portão. No bairro Jardim Laguna, os moradores dessa casa perderam tudo. Aí, olha, essa é a dor de ver, perder tudo de novo, tudo de novo. Não tem nem dois meses que a gente conquistou isso aí, não. Não tem nem dois meses que de novo. Sem dúvida você irão por ter a água invadida.